Olá, pessoal! Este vídeo é um vídeo de alerta para estudantes, professores e para as comunidades escolares. A Base Nacional Curricular e a Reforma do MEC estão chegando para precarizar ainda mais a educação no nosso país. As novas orientações federais para a educação básica chegam pelo governo e pela grande mídia como um avanço No que diz respeito à modernização e liberdade, a BNC e a Reforma do MEC são autoritárias, pois não foram discutidas de verdade por professores e pelas instituições escolares. Agora, o governo quer aprová-las a toque de caixa, encenando uma consulta pública para legitimá-la. Estas mudanças na educação empobrecem a grade curricular, deixando apenas as disciplinas português e matemática como disciplinas obrigatórias. E pior ainda, faz em relação ao ensino de filosofia e sociologia. A Reforma reduz as disciplinas a conteúdo. Na prática, as disciplinas deixam de existir no ensino médio, o que representa um ataque à formação crítica do cidadão, que, para esse governo, deve ser somente mão de obra barata e alienada. Convidamos você a fazer parte desta campanha contra o fim das disciplinas filosofia e sociologia no ensino médio. O ataque ao ensino das disciplinas filosofia e sociologia sempre foi uma medida de governos corruptos e autoritários. Não iremos nos submeter a mais este absurdo. Na descrição deste vídeo, temos um documento produzido pelo Fórum de Professores de Filosofia e Sociologia para divulgar a campanha contra o fim das disciplinas filosofia e sociologia no ensino médio. É importante levar o debate às escolas e comunidades. É hora de quebrar o silêncio colocado pela grande mídia e pelo governo. Contamos com você!